Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A queda dos juros anunciada pelo Banco Central já mostra impacto. Dois dos cinco maiores bancos brasileiros anunciaram redução de taxas cobradas dos consumidores. Vamos ver como a redução tem efeito na vida do brasileiro. Foi o terceiro corte seguido nos juros e o maior desde abril de 2012. O efeito foi imediato. Dois bancos do país vão reduzir taxas cobradas de consumidores, pessoas físicas e jurídicas. As pessoas também vão sentir no bolso a redução dos juros. A conta é simples. Quanto mais o Banco Central reduzir a Selic, mais barato vai ficar o consumo quando a opção de compra for a prazo. Isso porque quando a gente compra uma mercadoria a prazo, é calculada no valor final deste produto uma taxa que tem como referência os juros definidos pelo Banco Central. Essa redução, eu acho que vai aumentar também a questão do consumo. Eu acho que isso é importante. Como a tendência natural, eu acho, de reduzir esses juros. Essa intensificação do processo de corte de juros deve mostrar o efeito com mais intensidade em meados do ano. Então, a nossa expectativa é que no segundo semestre nós já tenhamos um quadro de recuperação mais claro. O impacto que isso tem no crédito ao consumidor, nas rolagens de cartão de crédito, coisa dessa natureza. A expectativa é que essa queda de juros vá se refletir nessas taxas e, com isso, recupere um pouco a demanda dentro de alguns meses. Entre os fatores que fizeram o Comitê de Política Monetária reduzir os juros estão queda da inflação, que diminuiu para 6,29% em 2016, e a previsão que fecha em torno de 4,8% em 2017. Redução de despesas e aprovação do teto para os gastos públicos. Para este economista, o país já mostra sinais de recuperação. No contexto que nós estamos vivenciando e na medida em que você tem sinais na economia, principalmente de indicadores macroeconômicos, principalmente no caso específico, inclusive, da queda da inflação. Isso significa dizer que o Banco Central está em condições, ele se sente confortável para baixar essas taxas de juros. Bem, como nós vimos aí na reportagem, foi o terceiro corte desde outubro do ano passado. Nós vamos ver aqui no telão a evolução dos juros na economia. Em outubro de 2012, a taxa estava em 7,25%. Nessa época, começou uma trajetória de aumento. Ela chegou a 10% em novembro de 2013, foi a 11% em abril de 2014, começou o ano de 2015 em 12,25% e alcançou no mês de junho de 2015, 13,75%. Em julho de 2015, a taxa alcançou esse nível de 14,25%. A Selic ficou nesse patamar por um ano e três meses. Então, ela começou a cair novamente em outubro do ano passado. Ela foi para 14%, em seguida chegou a 13,75% em novembro e agora começa o ano em 13%. O volume de serviços prestados no país teve alta de 0,1% em novembro de 2016, comparado ao mês anterior. É o que apontou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O desempenho positivo no mês interrompeu uma série de três quedas consecutivas. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, anunciou nesta tarde o nome de Antônio Fernandes Toninho Costa para ocupar a presidência da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Entre os anos de 2010 e 2012, Toninho Costa foi coordenador-geral de monitoramento e avaliação da saúde indígena na Secretaria Especial de Saúde Indígena. Costa atuou ainda como consultor da Organização Pan-Americana para a Saúde Indígena e também no Departamento de Saúde Indígena da ONU para a Educação, Ciência e Cultura. A sua nomeação será publicada amanhã no Diário Oficial. Esta edição termina por aqui. Nós voltamos às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.